A ciência explica a psicografia no espiritismo é um bate-papo aqui do doutor Wellington Zangari e do doutor Daniel Gontijo, que é o dono do canal, o canal Professor Daniel Gontijo. Vejamos aqui o que eles falam a respeito da psicografia no espiritismo. Vamos lá! Uma coisa que eu não abordei em nenhum desses dois vídeos ainda e que está além do que eu já aprendi, que eu já li sobre o assunto, é a psicografia. Esse tópico você já estudou, você tem conhecimento, existe uma explicação mais naturalista, mais psicológica, porque está rolando a vida da psicografia? Vamos lá! Psicografia tem três coisas importantes para serem faladas. Primeiro, o ato da escrita automática. Segundo, que é o conteúdo daquilo que está escrito. E terceiro, o autor desse conteúdo. Vamos começar por o mais simples, que é o ato da escrita automática. A escrita automática não é alguma coisa que nasce, quer dizer, a psicografia não é alguma coisa que nasce no espiritismo, não é alguma coisa que o Kardec inventou. Isso é uma técnica que os antigos gregos utilizavam como um processo de transformar ideias em alguma coisa concretizável do ponto de vista motor. A base do fenômeno da psicografia é o efeito ideomotor, que você deve conhecer muito bem. Quer dizer, são movimentos inconscientes, involuntários, que dirigem o corpo humano numa certa direção criada por uma certa expectativa. Por exemplo, nos meus cursos, a gente já fez muitas vezes de... Quero voltar aqui um trecho, peraí. ...gregos utilizavam como um processo de transformar ideias em alguma coisa concretizável do ponto de vista motor. A base do fenômeno da psicografia é o efeito ideomotor. A base do fenômeno da psicografia é o efeito ideomotor. Vamos guardar essas informações. Você deve conhecer muito bem. Quer dizer, são movimentos inconscientes, involuntários, que dirigem o corpo humano numa certa direção criada por uma certa expectativa. O doutor, já com um minuto de vídeo, já revela uma ignorância profunda em relação ao fenômeno que pretende explicar. Vocês já devem ter percebido, da maneira que ele coloca a psicografia, ele apresenta uma visão superficial do fenômeno que quer explicar. Vejamos aqui, uma vez que ele coloca o movimento involuntário como sendo um traço característico do fenômeno da psicografia. Por exemplo, nos meus cursos, a gente já fez muitas vezes de colocar pêndulos nas mãos das pessoas, mas não dizer para elas o que a gente diz para a plateia. Então, sem que elas saibam, a gente diz, olha, pessoal, não olhe só para a mão, olhe para o corpo inteiro da pessoa. E você vai ver que o corpo inteiro se mexe. E quando você pergunta para a pessoa, você está mexendo a mão? Ela diz não. Ela não tem consciência de que há um efeito que a ideia se transforma em motricidade e ela movimenta na direção esperada. Você pede movimento para direito, sentido horário, sentido horário, pare agora. E há uma correspondência dessa coisa. Então, já desde os antigos gregos, que há uma utilização desse mecanismo automático para a produção de arte. Então, alguns autores importantes produzem, criam, deixam, às vezes, o lápis, o papel, agora o tablet, sei lá, mais do lado da cama, e quando eles acordam, já está escrito. Seria maravilhoso. Imaginou, Daniel, você escrever a sua tese, assim, dormindo, num alto de automatismo? Seria extraordinário. Seria ótimo. É interessante porque a gente sabe muito bem o quanto Allan Kardec estudou, a partir do que era possível ao seu tempo, os fenômenos produzidos pelo próprio indivíduo. Ou seja, entendendo o indivíduo como uma alma encarnada, a própria alma, ela, em momentos de estados alterados de consciência, ela produz efeitos, ela produz fenômenos psíquicos que, numa primeira vista, se não observados adequadamente, podem confundir o indivíduo como aquilo sendo uma comunicação dos espíritos, ou seja, uma comunicação mediúnica. Então, que os indivíduos escrevam coisas por conta própria, botando para fora de si aquilo que possuem armazenado, digamos, no indivíduo mesmo, em todos os seus registros e tal, a gente observa isso muito bem nos estudos a respeito do sonambulismo. Claro, aqui a nomenclatura é outra, a gente tem aqui uma diferença a partir dos estudos que foram desenvolvidos, mas o que importa é o princípio das coisas. Do que é que está se falando? Está se falando da capacidade que o indivíduo tem de, de forma inconsciente, produzir ali uma escrita involuntária, escrever algo, pintar algo, como ele diz, sem que tenha consciência do que faz, a partir de uma ação inconsciente, portanto, ele produz ali um efeito. Vejamos, se isso é suficiente para dar conta da realidade possível de ser verificada a partir das supostas comunicações mediúnicas. Como ele comentou no início, eu já enfatizei mais de uma vez, o que faz a diferença na constatação da ação dos espíritos naquele fenômeno observado é o conteúdo, não são os movimentos involuntários, porque, como nós estamos vendo, e nós já sabemos desde Allan Kardec, que o estado de sonambulismo produz movimentos involuntários, o indivíduo escreve coisas sem ter consciência daquilo, não necessariamente a ação de espírito envolvido ali, e o doutor está colocando a coisa dessa forma, como se essa explicação fosse suficiente diante da materialidade dos fatos, beleza? Porque é isso que faz a diferença na investigação da coisa. Vamos seguir adiante com a fala dele. Tem vários pintores também, não é? Que produziram uma série de gravuras, pinturas, desenhos, também pelo automatismo. Em geral, são pessoas que têm um certo traço, um traço obsessivo. Então, são pinturas extremamente detalhadas, mas que são todas elas produzidas de modo absolutamente involuntário. É apenas um caso interessante. Então, a gente tem aqui, digamos, uma colocação relativa ao sonambulismo, certo? Não há nada de novo nessas afirmações a partir daquilo que Allan Kardec já estudava, beleza? A arte da Helen Smith, que foi estudada pelo Flor Noir, a mulher que dizia que não apenas era a reencarnação de Maria Antonieta, mas também viajava para o planeta Marte. Ela ia para o planeta Marte, conversava com os marcianos e voltava. E no momento de psicografia, de automatismo motor, ela desenhava os marcianos, os animais de Marte, a arquitetura marciana e mais, a língua marciana, Daniel. Ela desenvolveu inconscientemente praticamente uma língua. Claro que não era uma língua absolutamente nova, era uma língua derivada das línguas que ela já conhecia, mas que inconscientemente ela produziu, ela criou. Quer dizer, é um processo de criação muito interessante que o Flor Noir estudou e avaliou junto com o Ferdinand de Saussure, que era um grande linguista da época. Então ele chamou o Saussure para estudar e o Saussure descobriu, não, isso aqui é meio francês, um pouco de alemão, ela misturou isso, mudou a grafia, há uma transliteração, toda uma teoria. Então o mecanismo é conhecido, é uma dissociação psíquica, a dissociação, para quem não tem, digamos, muito conhecimento e informação, praticamente a nossa consciência é formada por módulos que vão operar de modo integrado. Então a nossa memória, a nossa capacidade de pensar de modo reflexivo, a nossa motricidade. Então quando esses módulos estão trabalhando de modo integrado, a gente consegue conversar um com o outro, eu vejo você, você fala comigo, eu te ouço. Mas quando esse grupo de módulos se dissocia um do outro, eles parecem se transformar em módulos independentes. Olha aí, outra forma de se referir ao princípio que a gente tinha comentado há pouco, ao tentar descrever aqui o sonambulismo. Então a nomenclatura é outra, mas o princípio é o mesmo, isso é o que importa entender. A motricidade, isto é muito interessante, na psicografia, o braço parece que funciona independentemente da minha, vamos dizer, consciência. Isso acontece na psicografia e acontece também. Isso acontece com os sonâmbulos. E os espíritas não dirão que um sonâmbulo está escrevendo mensagens do além. Allan Kardec já havia observado isso e já havia feito a diferença entre uma coisa e outra. Então, não são os espíritas, não foi Allan Kardec quem viu um sonâmbulo escrever coisas extraordinárias para a sua capacidade. Atenção, atenção. Como ele mesmo descreveu a partir desses módulos que ele mencionou, o sonâmbulo no estado alterado de consciência produz coisas extraordinárias para a sua capacidade normal. Nem por isso Allan Kardec disse opa, olha aí, se trata de um espírito se comunicando. Não, 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 não. Allan Kardec não foi apressado nessa conclusão. E os espíritas que estudou Allan Kardec também não seriam apressados ao ponto de olhar um fenômeno e partir da observação de que ali há um estado alterado de consciência. Portanto, o indivíduo, de forma inconsciente, por que não se dá conta do que escreve esse indivíduo está agindo sob efeito, sob a influência, sob a ação dos espíritos que se comunicam por ele? Não. Uma coisa são os fenômenos produzidos pela própria alma do indivíduo. E aqui, é claro, que eu estou me valendo de uma nomenclatura dualista, aqui pensando em termos filosóficos, enquanto que o doutor, obviamente, ele se vale aqui de um princípio monista do ser. Monista. Portanto, ninguém irá ver um fenômeno produzido por um sonâmbulo, como Kardec não fez, Kardec não fez isso, e ninguém irá dizer todo sonâmbulo é médium. Não. O próprio indivíduo, em estados alterados de consciência, produz fenômenos extraordinários que até podem ser confundidos se o observador não prestar atenção. Na mediunidade de incorporação. Então, o médium, minha tese de doutorado é sobre médiums de Umbanda, eu entrevistei dezenas de médiums, e eles dizem assim, eu estou lá, não é que o espírito vem e eu vou embora, eu estou lá, eu estou vendo tudo, mas eu não posso fazer nada. O que ele quer dizer com isso? Que há um controle motor que não depende dele, ou pelo menos não depende da consciência dele. O aspecto volicional não controla o equipamento motor do indivíduo, naquele momento de ruptura desses módulos. Então, o primeiro fenômeno da psicografia é o aspecto motor. O aspecto motor não tem nada de sobrenatural, estou te dando exemplos, inclusive, de fora da religião. A produção artística, inclusive alguns cientistas se valeram desse mecanismo e demotor para desenvolver suas teorias. Isso é um assunto interessante também. Segunda coisa importante. Então, antes de ir para a segunda coisa importante, como eu já comentei, o doutor demonstra aqui uma ignorância em relação àquilo que pretende explicar. Uma vez que a psicografia não depende de movimentos involuntários. Assim como não são os movimentos involuntários da mão que confirmam que há o fenômeno da psicografia. Porque há psicografia sem movimentos involuntários. O doutor fala sobre algo que não estudou com profundidade, mas dá explicações que pretendem resolver a questão com uma explicação, convenhamos, diferente da explicação espírita. Aquilo que é escrito tem alguma relação com algo que a gente desconheça? Aquilo que é interessante também. Segunda coisa importante. Conteúdo. Aquilo que é escrito tem alguma relação com algo que a gente desconheça? Será que aquilo que é produzido na psicografia espírita permite dizer que aquilo que está sendo dito é algo absolutamente inédito? Inédito. Algo que nós desconheçamos, não é isso? Vamos lá. Então aqui, a questão relativa ao conteúdo, certo? E que traz revelações extraordinárias sobre alguma coisa? Revelações extraordinárias sobre alguma coisa. Digamos, algo que não é do nosso conhecimento, não é doutor? Algo que ultrapassa o conhecimento que nós temos. Traz revelações extraordinárias de algo que a gente não tem condição de avaliar. Então o problema é a nossa possibilidade de avaliar aquilo que é dito. Vamos lá. Por exemplo, o nosso lar... Ah, o nosso lar... Mas aí, doutor, eu já antecipo aqui alguns comentários, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas assim, pelo menos aqui no nosso canal, aqueles que estudam Allan Kardec não dão muita bola para essas descrições exatamente pela dificuldade que existe em verificar essas afirmações. O senhor nas obras espíritas fala de uma realidade, de uma espécie de outra terra que a gente não pode ir lá para ver se é igual, se existe ou não. Se é que existe, ela pode ser descrita como eles quiserem, que a gente não sabe se é verdade ou não. Então o conteúdo traz alguma informação que a gente não tem hoje? Não. O conteúdo traz alguma informação que a gente não tem hoje? Essa é a pergunta. E aí ele mesmo responde. Não. Não tem nada ali que seria, por exemplo, uma precognição. Seria maravilhoso, né? A gente ter ali a... Precognição. Mas, doutor, a partir do que você colocou, vale informações do passado que ninguém tem conhecimento e que são trazidas à tona a partir da psicografia? Ou só vale informações relativas ao futuro? Ou seja, a antecipação de coisas que irão acontecer? Porque o que importa é saber o que veio à tona a partir do fenômeno da psicografia. Era algo que estava além do conhecimento dos envolvidos? Ou seja, há ali alguma informação que pode ser verificada? Informação essa que até então ninguém tinha acesso? Porque quando o doutor coloca aqui a pré-cognição, ele está se referindo a informações que nós não temos acesso hoje porque ainda irá acontecer. Então, o que importa é, nós temos a oportunidade de nos depararmos com psicografias que nos trazem informações, informações essas que ninguém tem acesso, vale para coisas do futuro, vale para coisas do presente, vale para coisas do passado. Porque o que importa é a informação obtida por aquele canal, por aquele meio, por aquele fenômeno, ser uma informação que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Será que isso conta? Pode ser isso? Ou seja, há a confirmação de que há uma inteligência estranha à nossa envolvida naquilo? Vejamos. Descoberta, por exemplo, de uma droga que elimina o vírus da Covid. Seria maravilhoso. Não tem, não tem nada assim. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso mesmo, doutor. Seria algo do domínio do sobrenatural e do maravilhoso. Revela-se aqui ignorância a respeito do que se fala, mas tudo bem. Assim, útil, né? Para poder a gente se valer, para poder usar de um modo mais prático. Em terceiro lugar, o autor, né? Então, seria... Posso só fazer um comentário antes do autor? Eu acho que ainda dentro do conteúdo, eu acompanho um canal, se você não conhece, eu super recomendo, que é o Questionando Crenças, do Morel. Ele é um ex-espírita muito culto que fala hoje, assim, com uma visão mais crítica sobre o espiritismo e a própria experiência dele como médium. Acho que ele chegou a psicografar também. Ele bate muito na tecla de que os médiums, em geral, produzem aquilo... Em geral. Em geral. Que eles já sabem, que eles já ouviram. E tem uma influência cultural muito grande também. E quando falam de coisas que a gente não consegue acessar naquele momento, você falou aí do nosso lar, por exemplo, né? Mas dependendo do assunto que é, como vida alienígena inteligente em Marte, a gente já pousou lá os nossos robozinhos e nada daquilo foi detectado, né? Exatamente. Às vezes, a gente entra em contato com uma realidade que vai chocar com aquilo que os médiums psicografaram ali também. E aquilo que parece se aplicar a muitas pessoas... Como se um pressuposto do espiritismo fosse psicografias não podem conter equívocos, né? Como se psicografia fosse sinônimo da verdade divina revelada isenta de erros, né? Vejamos aqui como as pessoas falam sobre coisas sem sequer fazer um esforço mínimo a respeito do que comentam. É impressionante. Mas são doutores. Doutores. Importante ressaltar a autoridade. Doutores. É o que você já explicou. Pode ter o efeito forward, né? De falar coisas gerais que se aplicam a boa parte de nós. Num vídeo que eu fiz outro... Coisas gerais que se aplicam a boa parte de nós. Eu até comentei isso, né? Um bom médium, do ponto de vista do que ele vai falar sobre nós, é similar a uma boa cartomante que vai falar também... Sim, leitura fria. Leitura fria, exatamente. Coisas que parecem ser específicas, né? E a gente dá atenção àquilo que bate e ignora aquilo que não bate, né? Como no caso da astrologia também, que a gente vê muito esse efeito, né? Mas aquela especificidade ali que a gente gostaria de ver, ou a pré-cognição, né? Falar alguma coisa que vai acontecer... Ah, a especificidade. Então, mais uma vez, qual é o ponto? Os doutores procuram, né? Ou devem ter procurado de forma muito superficial nessa investigação que foi feita. O que é que se quer? Uma especificidade. Quem sabe uma informação na psicografia que ninguém teve acesso. Ninguém tem acesso. Então, ela vem à tona através daquele fenômeno. Como você falou, o caso de uma droga, algum desenvolvimento, assim... Até então, nada, né, Wellington? Nada demais. Até então, nada. O que a gente tem fora do ambiente religioso, inclusive nessa área, é melhor. Então, a gente tem coisas que são conhecimentos que são considerados ou chamados de serendípticos, né? Que são insights, são sacadas no mundo científico, que são muito mais significativos do que essas mensagens que aparecem. Então, você falou muito bem. Quer dizer, talvez eu tenha esquecido de dizer que muito daquele conteúdo é errado. Então, é equivocado. Mais uma vez, como se o espiritismo preconizasse que as psicografias são verdades inquestionáveis, isentas de erro. Como se a psicografia admitisse a verdade plena, plena, portanto, sem questionamento, passível de aceitação cega daquilo que é dito. Olha a ignorância do que se fala em relação ao espiritismo. Quer dizer, não corresponde com dados. Por exemplo, eu acabei de falar do caso da Helena Smith, o caso do Theodor Flornuá. A gente sabe que não tem vida em Marte. Pelo menos não tem vida desse jeito, desenvolvida com... Imagine, ela desenhava objetos voadores, tipo aviões. Então, quer dizer, uma arquitetura. Quer dizer, não tem nada disso em Marte. Não tem nada disso, né? Ou seja, não dá... Contém erros, né? Tudo bem. Então, o doutor traz exemplos que não podem ser verificados, tipo o nosso lar. Até aí, tudo bem? A gente concorda com isso? Não há nada de novo em relação às dificuldades de se confirmar informações do tipo o nosso lar. Nós batemos essa tecla aqui constantemente. E aí, ele traz também outra qualidade de informação que não pode ser verificada, ou então não podia ser verificada à época em razão da ciência, que não permitia. Mas hoje, se chega em Marte, vê que não é nada disso. Beleza. Então, a gente tem aqui exemplos que ilustram, digamos, informações obtidas por psicografia que não podem ser verificadas. Antes do doutor avançar aqui nos seus comentários, vamos trazer aqui para a leitura. Deixa eu virar aqui o vídeo. Deixa eu aprontar aqui a matéria. A matéria é essa. Publicada no Diário do Nordeste, Carta Psicografada Ajuda Mãe a Localizar Filho Morto no Ceará. Filho Morto no Ceará. Vejamos aqui. 26 de julho de 2016. Vamos aqui ler atentamente para nós entendermos o que aconteceu. E aí, a gente coloca isso aqui como um exemplo que pode interessar aos doutores dentro daquilo que eles questionaram em relação a informações muito específicas, informações que nós não temos acesso e que, através da psicografia, podem servir como elemento comprobatório. Não é isso? É disso que se trata, não é mesmo? Pois vamos lá. Galdino Neto, filho da técnica em enfermagem aposentada Maria Lopes Farias, 75 de Fortaleza, estava desaparecido havia mais de cinco anos. Galdino desaparecido há mais de cinco anos. Na época do sumiço, avisara a mãe que iria para uma vaquejada em Canidé. Canidé fica a 115 quilômetros da capital cearense e nunca mais voltou. Ele tinha 47 anos na época que isso aconteceu. Seus restos mortais, porém, foram, enfim, localizados em uma lagoa na região metropolitana de Fortaleza e o exame de DNA confirmou suba-identidade. Tudo graças a uma carta psicografada. Segundo a mãe, Galdino tinha o costume de passar longos períodos longe de casa sem dar notícias. Após entrar no quarto mês sem contato, porém, a aposentada se desesperou. Eu mandei imprimir mais de 200 fotos com o endereço de telefone. Diz. E assim foi por cerca de dois anos até ela se convencer da morte do filho. Então, ela passou aí um período em busca do filho desaparecido sem ter notícias. Nesse meio tempo, ela passou a frequentar um centro espírita. Na segunda visita, o médium Newton Souza psicografou uma carta do sogro da aposentada. Foi o avô do rapaz, narra a mãe, que deu a indicação de um local que o médium afirmava desconhecer, Lagoa do Juvenal. Então, a gente para a leitura até aqui e faz uma retrospectiva em relação a tudo que os doutores falaram. Será que nessa psicografia surgiu alguma informação muito específica? Surgiu alguma informação que ninguém tinha acesso? Surgiu alguma informação para além do conhecimento das pessoas em relação ao indivíduo que estava desaparecido? Tudo indica que sim. Essa informação, Lagoa do Juvenal. A matéria afirma que o médium desconhecia a Lagoa do Juvenal. Mas, para efeito da investigação que nos interessa, não faz diferença. Não faz diferença o médium conhecer ou não, saber ou não da existência dessa Lagoa. O ponto que importa no que foi informado a partir da psicografia é que naquele local supostamente o filho desaparecido seria encontrado. É isso que importa. Mas, vamos continuar com a leitura. ocorre que a tal Lagoa existe, fica a 35 quilômetros de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. No começo de 2013, de fato, os policiais já haviam localizado os restos mortais de um homem acidentalmente, depois de um incêndio em uma mata ao lado revelar parte de uma ossada humana. Segundo o inspetor Wellington Pereira, que atua na Delegacia Metropolitana de Maranguape, na ocasião tentou-se identificar os restos mortais, mas, em virtude do estado de decomposição, o trabalho não avançou e o caso foi arquivado. A ossada foi enterrada no cemitério municipal como pessoa não identificada. Revira a volta, continuando a leitura, no começo de 2015, após as sessões espíritas, Maria foi a delegacia questionando sobre a ossada, que poderia ser do filho dela. Na época, ela não mencionou a carta psicografada à polícia. No decorrer do ano passado, ocorreu a exumação dos restos mortais e, em outubro, o resultado do exame de DNA confirmou tratar-se de Galdino, ou seja, a informação, porque talvez os doutores quisessem que viessem na psicografia latitude, longitude, ou seja, para que a gente colocasse a informação no GPS e aí a informação nos desse a localização exata do corpo. Não foi isso que aconteceu. A informação extraordinária que ninguém tinha acesso era a suposição de que o filho dela havia sido desovado naquele lugar. Então, de posse dessa informação, a mãe se dirigiu ao doutor delegado para saber se havia alguma suspeita, algo que indicasse ali o filho dela ser encontrado naquele local. Havia uma ossada não identificada que havia sido encontrada anos antes. Por coincidência, por coincidência após o teste de DNA confirmou-se se tratar do então filho desaparecido. Será que esse caso revela informações a partir da psicografia suficientes para que os doutores revejam as suas conclusões já definidas a partir de uma investigação muito superficial? fica aqui a recomendação para que eles se interessem por esse caso. Porque é claro que aqui há margem para outras explicações. A explicação espírita não é a única. A explicação espírita não é a única. Claro que não. Agora, eu gostaria de ver, por exemplo, os doutores se referirem ao médium ou à mãe, no caso, como, digamos, indivíduos suspeitos no assassinato. Porque passa por essa possibilidade de repente cogitar-se isso, coisa que a polícia não fez, vai que os doutores de repente levantam essa possibilidade. Seria interessante, inclusive, até que eles fizessem isso em vídeo, porque daria margem aqui para que o médium, para que a mãe dos aparecidos, eles abrissem um processo por calúnia. Uma vez que a investigação já comprovou que as pessoas envolvidas na psicografia não tiveram nenhuma participação com o assassinato e com o desaparecimento do indivíduo. Então, está aqui um caso interessante para que os doutores se debrucem. E esse é um caso interessante porque é bem recente. Não são histórias de Chico Xavier que já tem um distanciamento de 40, 50 anos, algo que dificulta mais a investigação em razão de você não ter mais acesso às pessoas e tudo. Está aqui um caso que é interessante, um estudo de caso, já que nós estamos falando aqui de uma investigação científica. Será que a investigação científica seria capaz de acusar os indivíduos envolvidos na psicografia e apontar ali uma responsabilidade penal, uma responsabilidade criminal, uma vez que a investigação policial não chegou a essa conclusão? Olha só, que estudo de caso interessante, não é mesmo, doutores? Vamos voltar aqui a fala para ver o que eles continuam a dizer. Conteúdo, ele é ou equivocado ou está dentro daquela esfera de conhecimento, um pouco de criação. O conteúdo ou é equivocado ou está dentro daquela esfera do conhecimento. E a lagoa do Juvenal, doutor, como é que fica? A lagoa do Juvenal e a indicação de que o corpo encontrava-se próximo à lagoa do Juvenal era do conhecimento de quem, doutor? Uma língua alienígena, língua marciana, não era uma língua nova, mas era uma língua criada a partir das referências que ela já conhecia. Teve uma pessoa aqui no chat, a Vanilda, perguntando sobre o Chico Xavier, que trazia mensagens de familiares. A gente ouve esses relatos de, supostamente, coisas muito específicas que ele teria escrito a respeito das pessoas. Não estou dizendo que seja o caso de Chico, mas uma outra coisa que me ocorreu agora, eu conversei já com o neuromágico, que é o Nicolas Junqueira, não sei se você conhece ele. O Nicolas, acompanha. Já o entrevistei aqui uma vez, e ele falou da leitura quente, que alguns médiums são, de fato, charlatões. Não estou dizendo que é o Chico, tá, gente? Calma lá. Acessam informações dos consulentes ali, das pessoas, previamente, vai lá no Facebook, dá uma sondada na vida da pessoa e, supostamente, recebe aquela... A Lagoa do Juvenal, vamos colocar a cor dessa forma, né? Uma leitura quente, neuromágico, leitura quente. E a Lagoa do Juvenal fica onde nessa história? Fica onde nessa explicação? Então, alguém foi no Google e, de alguma forma, associou a Lagoa do Juvenal com a desova do rapaz desaparecido. É uma mensagem super específica, né? Mas tem casos muito bizarros em que ele pegou uma informação equivocada daquela pessoa e que foi desmascarado ali, né? Já teve médium preso. Mas e esses casos, assim, de médiums que a gente não tem tanta razão para desconfiar de malcaratismo, tipo o Chico Xavier, que as pessoas alegam que tem algumas coisas específicas. Wellington, você já analisou? Você já viu algum caso? As pessoas alegam que tem coisas específicas. Olha o nível do comentário a respeito de algo tão sério. As pessoas alegam, então, assim, eu não fui saber, eu não fui ver no detalhe. E aqui, o título do vídeo é A Ciência Explica a Psicografia no Espiritismo. É assim que se faz ciência mesmo, será? Caso, assim, que te chamou a atenção. Ou você acha que, talvez, aquelas hipóteses que a gente levantou aqui podem explicar bem? Às vezes, a memória da pessoa também, né? O testemunho não é lá sempre muito confiável daquilo que a gente levantou. Ah, claro, né? Claro, sempre a desconfiança em relação ao testemunho. Ainda mais, se ele datar de 30, 40 anos atrás, quem sabe o caso aqui da Logo do Juvenal seja um caso recente o suficiente para que esse relato seja averiguado, seja checada a informação, não é mesmo? Olha só que interessante, não é, doutor Daniel? ...do que a gente lê. Mas, enfim, você já parou para pensar um pouco sobre isso também? Sim, eu quero primeiro fazer uma observação sobre isso que você falou a princípio, que é muito interessante, que é a leitura quente. As pessoas não têm ideia do que as pessoas são capazes de obter de informação. Eu me lembro que o James Rand, por exemplo, que leitura quente é capaz de associar a Lagoa do Juvenal à desova do filho desaparecido? Fica a questão no ar, doutor. Conseguiu capturar ondas de rádio, de transmissão dentro de um culto religioso evangélico nos Estados Unidos, em que a mulher do pastor transmitia as informações que ela havia coletado nos bastidores a respeito de uma pessoa. E isso foi gravado, todo mundo viu, vocês coloquem lá, Popov, acho que é Vitor Popov no YouTube, vocês vão ouvir a mulher dizendo, olha, tem isso, tem aquilo, e ele dizendo, olha, acho que tem alguém aqui, Deus está me dizendo. Então, isso é uma coisa que acontece de modo muito frequente, a gente não conhece as técnicas profundas de charlatanismo que podem acontecer. Uma coisa que nós estudamos, Daniel, é um negócio chamado transcomunicação instrumental. Não sei se você já ouviu falar, que é uma espécie de desenvolvimento da mediunidade que não precisa de médium, basta um equipamento eletrônico através do qual os espíritos... Mais uma vez, o doutor revela uma ignorância a respeito daquilo que pretende explicar. afirmar que a transcomunicação instrumental não precisa de médium é ignorar a variedade dos efeitos físicos da mediunidade. Elitos se manifestariam. Então, eles colocam lá uma massa sonora meio amorfa, ruído branco, cheio de sons diferentes e não sei o quê, e aí a pessoa vai ouvindo e vai falar, olha, tem um chiado ali, ah, está dizendo, olá, mamãe. Uma espécie de quase teste projetivo. Você encontra lá uma explicação, dá uma certa ordenação naquilo que é ouvido. E aí as pessoas falam, nossa, é assim que a minha filha me chamava, é desse modo como... Então, há uma, eu diria, sofisticação nesses processos, mas que no fundo resultam de uma necessidade humana de ter contato com gente. Imagina uma mãe que perde um filho no estado emocional e a busca por alguma informação. Então, tem esse aspecto de apoio que esse tipo de doutrina ou de, pelo menos, de técnica propõe. Depois tem assim, a própria qualidade da coisa é ridícula. Você ouve aquilo ali, você não ouviu aquele olá, mamãe, você ouviu... Entendeu? Então, há toda uma elaboração... Quem lembra do meu vídeo reagindo ao professor Luiz Fernando Amaral tentando entender aquilo que era dito pelo Spirit Box? é psicológica que o próprio ambiente induz você a perceber. Então, isso é uma coisa. Quando o sujeito encaixa completamente aquele viés de confirmação que você mencionou, chega ao seu limite máximo, onde não há estímulo e o sujeito coloca o estímulo e diz, não, eu ouvi isso. Aí você ouviu, você ouviu. Mas tem um segundo caso em que, efetivamente, as pessoas conseguem falar alguma coisa que o sujeito identifica como sendo única do indivíduo. Então, eu já ouvi uma série de coisas assim, mas aí você pode perceber que isso acontece uma vez a cada centenas de vezes. Então, eu fico me perguntando se a lei dos grandes números não é suficiente para dar conta, né? A lei dos grandes números explicaria, então, explicaria o fato de, ali, por uma eventualidade cósmica, o médium psicografou Lagoa do Juvenal. Das centenas de milhares de lagoas no estado do Ceará, o médium jogou a Lagoa do Juvenal. Por coincidência do destino, por efeito do acaso, a ordem cósmica, a partir da lei dos grandes números, colocou uma informação que bateu com a localização da desova. Ouvindo não conhece isso? Quer dizer, eu sonho muitas vezes. Então, eu fico me perguntando se a lei dos grandes números não é suficiente para dar conta, né? Para quem está ouvindo e não conhece isso? Quer dizer, eu sonho, pelo menos, sei lá, cinco, seis vezes por noite. Será, eu diria, impossível que uma vez não corresponda com alguma coisa que vai acontecer. Agora, dizer que... É, doutor, com alguma coisa que vai acontecer. E quando é com alguma coisa que já aconteceu que o senhor não sabia e que ninguém sabia e que, ao ir atrás daquela informação, a coisa se confirma? Tipo a Lagoa do Juvenal. Como é que fica? Isso é uma comprovação, uma confirmação de um fenômeno de precognição onírica. É muito para a cabeça. Então, a coincidência ela é muito mais significativa do que a gente... A coincidência, então, não há mediunidade, não há psicografia. A coincidência, ela explica. Então, por coincidência, olha só, por acaso, né? Por acaso. Por acaso, na psicografia surgiu ali uma indicação de que o corpo pudesse ser encontrado na Lagoa do Juvenal. por coincidência. Por acaso. A isto se chama ciência, hein? A ciência explica a psicografia no Espiritismo. O acaso, a coincidência. Imagina, ela pode ter um poder sobre nós em termos de convencimento que é muito, muito forte, né? Sobretudo para quem tem um pezinho já na crença, né? Então, aquilo vem como uma luva e eu falo, ah, é isso, né? Então, eu acho que os mecanismos psicológicos já conhecidos, né? São suficientes para compreender, assim, esses mecanismos, né? São suficientes, doutor? São suficientes. Então, eu espero que essas explicações que o senhor entende serem suficientes sejam suficientes para contemplar esse caso que a gente trouxe. Números, né? Mas, como eu disse para você e você também disse para mim, nós estamos abertos a evidências e também não me nego a fazer, digamos, estudos experimentais, inclusive. Já fiz o meu pós-doutorado, inclusive. Ah, estão abertos às evidências. Então, está aí um estudo de caso. Quem sabe a sua investigação científica ela ultrapasse a investigação da polícia, né? E dê uma outra explicação, porque, na verdade, a polícia não conseguiu explicar. O fato é de que o corpo foi encontrado a partir de uma, digamos, indicação, a partir de uma informação obtida via psicografia. se o senhor se dedicar a um caso como esse, quem sabe de posse do conhecimento que possua, o senhor seja capaz de explicar de uma forma muito mais completa, ou seja, dar uma explicação que não seja explicação espírita, né? Porque é disso que se trata. Explicação A. A explicação espírita existe, mas, aparentemente, ela não conta. Quem sabe o acaso, a coincidência, seja uma explicação satisfatória, como se a gente pudesse restringir apenas a esse caso dentre tantas outras coisas que podem ser verificadas. Mas, como a gente observou até aqui, pelo menos em relação ao que ele falou sobre psicografia e outros fenômenos de mediunidade, o doutor revela um conhecimento muito superficial do assunto. Produz uma pesquisa de fenômeno de precognição com médiums de umbanda. Eu levei o equipamento para dentro dos terreiros, fiz toda a avaliação experimental, e o resultado foi que não deu em nada. Não tive nenhuma comprovação empírica da precognição com médiums que me contavam histórias extraordinárias. E aí, eles não conseguiram prever nada. Não, no meu estudo, não. No meu estudo, não. E olha, eu repliquei o estudo do Daryl Ben. Daryl Ben é um grande psicólogo social, da Universidade de Cornell, um sujeito super badalado e que causou um furor na década de 2010 com um estudo sobre pressentimento, publicado em revistas que são da Associação Americana de Psicologia. Quer dizer, não foi na revista Bons Fluidos ou na revista Planeta. Eu estou falando da revista de Personalidade e Psicologia Social, estou falando de revistas que têm revisão por pares. Ele publicou e foi um furor, uma controvérsia enorme no meio científico para discutir se aqueles efeitos eram devido, de fato, a uma precognição ou um erro metodológico de aplicação da estatística. Então, eu estou dizendo que eu repliquei alguma coisa que teve uma certa, digamos, consistência metodológica e não obtive resultados. É, não obteve resultados. E para encerrar o vídeo, eu trago aqui uma frase de Allan Kardec. É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar do que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. E a explicação boa é a explicação que abarca o conjunto de fatos. se um único fato põe em dúvida a explicação ou enfraquece a explicação porque a explicação não é capaz de explicar aquele fato, a melhor explicação é aquela que abarca a todos eles. É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar do que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri